São 12 horas e 14, atenção, policiais civis da Delegacia de Amparo de São Francisco prenderam um camarada de 24 anos investigado por estupro. O cara, foragido desde a última segunda-feira, foi preso na quarta-feira, na região da Ilha do Zé Alves, delegado Marcos Carvalho. Ele falou sobre a prisão, hein, doutor Marcos? Fala que eu te escuto, doutor. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil de Amparo de São Francisco, após uma série de diligências policiais em impulsões, inclusive pelo Matagal, da cidade do referido município, conseguiu prender o estuprador que havia cometido tal crime na última segunda-feira contra a vítima na localidade do bairro São José, em Amparo de São Francisco. De tal sorte que, após várias diligências e com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Guarda Municipal, bem como de toda a sociedade das pessoas de bem de Amparo, conseguimos informações de que eu mesmo estaria em uma ilha na manhã de hoje. Procedemos dessa forma a diligências e com o apoio de populares conseguimos o capturar, o qual responderá pelo crime contra a dignidade sexual da vítima de estupro de vulnerável, pois essa estava inconsciente no momento em que foi atacada pelo criminoso, bem como ainda pelo crime de violação de domicílio. Ressalto que esse investigado também já responde por oito processos penais, dentre eles roubo, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e violência doméstica contra sua própria genitora. Esse que agora será encaminhado para o sistema prisional e para o Poder Judiciário, onde ficará a disposição da Justiça. Você entendeu bem aí, né? Você está entendendo bem, né? São oito processos no lombo dessa excrescência humana, desse coliforme vecal. Você está entendendo como é que é? Inclusive investindo com a própria mãe, inclusive praticando estupros, e estava o camarada lá na ilha, soltinho. É o que eu digo para você agora, solta ele na cela para virar boneca. E aí